Agora vai dar, mano. Voltando pro bagulho de Amago. Pra mim é tipo... Ele tomou uma decisão muito arriscada na minha cabeça, tá ligado? Que ele tava no lugar safe, né? Tipo, ele tava, mano, no auge ali... Ele tomou duas decisões muito arriscadas. Teve essa... E qual? E a outra de mudança de plataforma também. É isso aí também. Aconteceu ao mesmo... Não, mas ao mesmo tempo... Não sei. Eu acho... É, ao mesmo tempo é muita coisa. É muita coisa. Se der merda em uma, a outra também já tá... Na cabeça do cara, pô. Sim. Aí, pô, o cara que tava no auge, conhecido como, pô... A melhor mecânica do midi, não sei o quê. O campeão do Brasil. O futuro do Brasil. Tipo, tem tudo pra dar certo? Tem. Tem muita chance de dar certo. Moleque, esse aí é o próximo faker. E o cenário brasileiro agradece. Por favor. Tá ligado? Sim. Mas pode chegar na hora lá e... Xabu. Passar a fome da fome. E aí, o que que vai ser da imagem do Jamago? Da imagem da cabeça dele também, né? Exato. Da cabeça também. Ele pode chegar lá e tomar uma surca, né? E a gente sabe. O que que eu tô jogando nessa merda? Tipo, caralho, era uma farsa. Sei lá. Não é o descente, né? É, passa por essa síndrome de impostor no meio do caminho e... O competitivo, ele tem uma vibe bem específica. Eu não tenho dúvidas que ele tem muita chance de funcionar perfeitamente. É, porque a galera confunde muito essa questão de... Tirando o que o próprio Jamago vai jogar e como ele vai conduzir isso, a galera confunde muito o stream barra solo kill com... Ah, você tem que gostar muito de competir, não é? Gostar de jogar logo, por exemplo. Por exemplo. Exatamente. Tá ligado? É uma vibe toda, competição, não é? A competição é grande, é o grande mais puro. É você saber que todo dia você vai chegar lá, você vai ver as pessoas. É alto rendimento, mano. Sim, é aquilo assim, você vai jogar na repetição, esse jogo que você jogava na repetição, ok, só que aí você vai ter a sua pressão individual, você vai ter a pressão do time, você tem a pressão de uma torcida, você tem a pressão de desempenho, você tem que entregar a qualidade, você tem que fazer um monte de coisa que você... Conviver com outras pessoas. Conviver com pessoas forçadas, brigando com elas, voltando felizes, assim, você pode ter arrancado o rabo com o BRTT, com alguém, e você vai ter que estar lá e sentar do lado dele no outro jogo e vai ter que jogar do mesmo jeito. Não tem jeito, tá ligado? E tirando o que?